oUVILSALVE FAMÍLIA to começando aqui mais um vídeo de insano insano mesmo no tropinha mano tropinha vo ta jogando no CS faz tempo que eu não trago um no meu mesmo não, eu já to mexo no CS mas vai ter que entrar na partida no CS então vai deixando seu like, se inscreva no canal, compartilhando no nosso que Deus abençoe Enquanto vocês, é nóis, bora pro vídeo, beleza, mano? Tá ensinando, eu vou tá iniciando aqui uma CS, tropinha. Bora tá iniciando aqui. Tropinha, já peguei a moco, já entendeu? Peraí, família, peraí. Já peguei a moco, já. Ah, então, já é um lado positivo, que... No squad, mas no squad, meu microfone é muito bugado, eu vou tá... Então, já vai deixando seu like, inscrevendo no canal e compartilhando nóis, beleza, mano? E até diminuiu o botão ali, família. Eu já trouxe negócio no ranqueado da sola, né, tropinha. Agora é SS. E aí Vem aria, tropinha, pesa bala aí. o cara me dando vários peitão família peço a bala aí também família ave maria doido que de tarde não dá entendeu eu gravo vídeo lá para as meia-noite 11 horas que é 11 e 18 eu tenho que falar abaixo caso da que minha mãe dorme no quarto do lado e ela tem que acordar para você entendeu por isso que eu tenho que falar abaixo da família não esquece que tem um fome e aí eu tô dando o menino é bom ali para mim e aí e aí Peço uma bala aí, família Ave Maria Ah não, família Você é doido, família O cara jogou bem, jogou bem Deu 3K, pai Muito bom, família, também Vamos diferenciar aqui Vamos jogar de Baubau, família Baubau Papinha Moco, mano É bom pra Pra campeonato X-30, entendeu, família Você fala, me ia marcar, entendeu, família Peraí que eu já falo com vocês Eita Clipa essa balinha aí, família Não, família Nossa, o cara ficou com um pouco de vida Ah não, família Ah não, família Se eu for lá, eu morro Boa, boa, boa É isso, família O cara atrasou tudo, família O cara atrasou tudo, família Nossa, família Dei dois capas no cara ali, mano Ah não, cara Ali, ó Perto do 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 bagulho de nome ali, ó Acho que tá aparecendo os nomes ali Bota ali Você joga o 3D Daí pulo de emulador Entendeu, família Papinha, agradeço também A todos que assistem meus vídeos Tá bom Agradeço a todo mundo aí É nóis, família Tem cara nas costas aqui Ah não, família Tomei do canto aqui Tá vendo, família Porque eu preciso de fone É oçada, família Não sei de onde que o cara tá vendo Aqui Sem fone é oçada Boa, gente Vai gachando Eita Menino é rato Boa, boa Só preciso de mais um, família É isso, família Os caras jogaram É isso, família É isso, família É isso, família Se inscreve no canal Compartilha É nóis Que Deus abençoe Que nunca desistiu É nóis